Muitas meninas sonham com o título de Miss. Os concursos envolvem dedicação, empenho e força de vontade. A modelo Giovanna Lima representou Andradas no Miss Minas Gerais CNB e conseguiu a classificação para a semifinal, que elege 20 de 32 participantes. A Miss Andradas revelou para a equipe da ANTV que aproveitou todos os momentos desta experiência, que representaram para ela crescimento pessoal, além da possibilidade de conhecer pessoas incríveis. Ainda segundo Giovanna, o concurso fez com que passasse por situações novas, que a tornaram mais forte. Ela agradece a família, o namorado, amigos, coordenação, parceiros, patrocinadores e toda a população que estiveram na torcida. Também disse que não trouxe a coroa para casa, mas voltou com a certeza de dever cumprido, finalizando que todas as ações realizadas como Miss valem muito mais do que um título. Além de Giovanna, a modelo de Andradas Larissa Lima também participou do Miss Minas Gerais CNB. Ela representou a cidade de Bueno Brandão no concurso. Ficou entre as dez finalistas e conquistou o título de Miss Simpatia. Na época que eu fui princesa da festa do vinho, eu queria continuar seguindo essa carreira, ser Miss. Porém, coincidentemente, na época que eu fui participar, uma espécie de contrato era que privilegiasse a rainha. Entendeu? Então, eu tive um convite de um coordenador de fora. A gente estava vendo, mas o fato da cidade ter colocado esse contrato, a rainha, que teria o privilégio, foi a rainha, né? Entre as três que a gente estava. Mas, mesmo assim, eu queria esse sonho e a coordenação que é o Estudiscos me convidou para representar os da cidade. E eu aceitei o convite. Quando eu fui para lá, eu falei assim, você não espera, entendeu? Você se prepara, sim, para estar lá entre as primeiras, porém, você não tem consciência. Você também pode esperar o pior. E estar entre as dez colocadas é um resultado ótimo pela primeira participação. Entendeu? Fiquei muito feliz, muito feliz com o resultado. Aos 20 anos, Larissa é estudante de Psicologia e sonha com a carreira de Miss. De acordo com ela, a oportunidade de participar do concurso foi única. Mas representar outra cidade se tornou um desafio. É claro, querendo ou não, você cria um clima de competitividade com a Miss daqui de Andradas. Isso não é legal nem para ela, nem para mim. Eu tenho consciência disso. Porém, eu não tive outra alternativa, entendeu? Eu não tive a oportunidade de representar. Então, eu fui seguir um sonho, uma carreira que abriu portas e eu segui. Mas não é legal, porque querendo ou não, a própria cidade fica em competitividade. Mas, em relação à Miss, a gente teve uma relação ótima. Ela foi super compreensível. Só no início que é normal a gente ter uma conversa, assim, porque tem essa competitividade entre as pessoas aqui. Então, você fica pressionado. Porque todo mundo quer que você represente o seu município, né? Quer te apanhar no seu município. Então, não é fácil você apresentar. Além disso, a própria população da outra cidade não te aceita, por você não ser de lá. Mas, independente disso... Além das experiências vivenciadas como modelo, Larissa também ficou bastante envolvida com as ações sociais. Uma das categorias do concurso é a chamada de beleza pelo bem, que tem o objetivo a estimular as candidatas a fazer a diferença. Outra questão é que eu sempre tive dificuldade em oratória. E lá no concurso tinha o projeto que era Beleza pelo Bem, né? Que é o que eu fiz aqui em Andradas até. E tive que apresentar. No momento, eu tive muita dificuldade em apresentar. Travei e pedi para voltar novamente. E eu tinha desacreditado. Eu fiquei muito triste comigo mesma. E nisso, para dar o resultado, a gente foi para almoçar e depois voltou para ver o resultado dos projetos. E eu estava entre as sete nos projetos. E isso me deixou muito feliz. Eu até chorei de emoção, porque para mim eu estava em último lugar. Entendeu? E aí, sim, fez eu acreditar em mim mesmo esse momento no concurso. Fez eu olhar para mim, entendeu? Algo que eu não encontrava em mim. Após todas as etapas do concurso, A escolhida para Miss Minas Gerais CNB foi a representante de Sete Lagoas, Rayane Araújo. Mesmo não conquistando o título, Larissa está feliz com o resultado. Ela, que já atua como modelo fotográfica, tem grande experiência em passarela. Busca ir cada vez mais longe. O meu sonho é conquistar o Miss Minas Gerais, é claro. Mas representando a minha cidade, tendo o apoio da minha população. E vamos lá lutar, porque o Miss, eu acredito que não é somente colocar uma faixa e falar, eu sou linda, sabe? Você está lá para representar uma mulher, para ter um propósito em estar lá. E eu tenho um propósito como Miss. Como eu faço psicologia, eu tenho essa questão de acreditar no ser humano, acreditar no ser humano melhor. Então, é por isso que eu gosto desse meio da moda e da beleza. E eu acredito que com ele, eu vou conseguir essa visibilidade para trabalhar o que eu quero trabalhar, que é o mundo melhor e evoluir o ser humano.